Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu tá vendo esse vídeo, né? A gente tá aqui para apresentar os cursos de música da UFMT. Eu sou Léo Borne, atualmente coordenador do curso de Bacharelado em Música e também sou docente nas áreas de Educação Musical e Linguagem Musical. Boa tarde, bom dia, eu sou a Bibiana Braganholo, sou coordenadora do curso de Licenciatura em Música aqui na UFMT e docente nas áreas de Piano e Educação Musical. A gente tá aqui para apresentar os cursos de música da UFMT, que são dois cursos. Nós temos a Licenciatura em Música e o Bacharelado em Música. A Licenciatura em Música, ela é focada em formar professores de música para atuar em diversas áreas, em diversos âmbitos, né? No ensino básico, em escolas especializadas, em projetos. E, por outro lado, o Bacharelado em Música tem, por finalidade, formar músicos executantes. O Bacharelado, a gente tem algumas modalidades. Temos o Bacharelado em Violino, em Violão, em Canto, em Clarinete, em Regência e em Composição. Durante o curso de Música, o aluno, ele vai ter contato com diversas áreas do conhecimento, né? Os nossos currículos, tanto da Licenciatura como do Bacharelado, estão construídos com base em três eixos. O primeiro eixo é o eixo da formação geral. Então, aí, nesse eixo, o aluno vai ter aulas de teoria, de questões culturais, de sociologia, filosofia, estudos da cultura, e por aí vai, em muitos aspectos. A gente também tem o segundo eixo, que é o eixo dos conteúdos específicos, que daí estão focados mais nas questões musicais. Então, entramos aí em questões de linguagem musical, harmonia, contraponto, percepção. Também entramos aí em questões da história da música, em questões de acústica, dicção, composição, as disciplinas de prática instrumental, as disciplinas de prática em conjunto, as disciplinas de orquestra, disciplinas de coral, que são o grande e forte do curso de Música da UFMT. E, por fim, a gente tem o terceiro eixo, que é o eixo teóricos-práticas, onde o aluno vai articular esse conteúdo teórico com as práticas profissionais que vão ter no futuro. Então, aí, entram estágios, desenvolvimento de pesquisa, práticas de orquestra, assim, com um peso mais forte, e tudo isso visando a profissionalização do músico. Para poder ingressar no curso de Música da UFMT, a gente tem uma questão muito particular, que o aluno, além de prestar o Enem e se inscrever no SISU, ele também tem que prestar o teste de habilidade específica, o nosso THE. O THE, ele é um teste prévio ao Enem, ele tem que ser feito prévio ao SISU, ele tem que ser feito antes do SISU, porque ele emite um certificado e esse certificado vai ser entregue junto na hora da matrícula, da inscrição do estudante selecionado no SISU. Eu gostaria aqui de apresentar um pouquinho a nossa página, que ali a gente vai mantendo a informação toda atualizada, onde vocês podem ter mais dados sobre o curso, né? Então, aqui, nessa nossa página, a gente tem informações básicas sobre o curso, quiser dar uma lida, pode ler, e a gente tem aqui uma coisa bem interessante, que são os nossos projetos pedagógicos, onde você pode ver aqui o currículo do curso de bacharelado e o currículo do curso de licenciatura, visualizar as disciplinas, o que vai ter, o que tem cada semestre, o perfil de egresso que a Bibi comentou antes, né? Tudo isso pode ser visto aqui. E aqui a gente tem uma aba bem importante, que é a aba ingresso. Nessa aba ingresso, a gente fala um pouquinho do que é o teste de habilidade específica, do que é o SISU, né? E também tem um link para a página de ingresso geral da UFMT, que eu vou abrir aqui. E aqui, essa página de ingresso geral da UFMT, que ele não está querendo abrir, vamos clicar aqui, ver se ele vai. Essa página de ingresso geral vai ter essa aba aqui, que existe teste de habilidades e tem aqui uma partitura, né? Aqui vão ser sempre mencionadas as questões do nosso teste de habilidade específica em música. Então, você pode ir ali e entrar e ir vendo os editais. Mas, atualmente, a gente teve um edital agora, né? No final de abril. E vamos ter logo outro nos próximos semestres. Além disso, no próprio site, a gente consegue visualizar também algumas atividades que a gente tem no departamento, né? Que a Bibi vai falar um pouquinho do que a gente tem. Bom, nós temos no nosso departamento muitas atividades com grupos musicais e projetos de extensão. Então, a gente tem, por exemplo, prática de orquestra. Nós temos uma orquestra do departamento. Nós temos música de câmara, grupo de música de câmara. Também existe o coral, né? Atividades de coral, tanto o coral da UFMT quanto o coral do nosso próprio departamento. Que realizam várias atividades, apresentações. A gente tem também os projetos de extensão, que são bastante atuantes. Nós temos projetos de música com bebês. Nós temos projetos de extensão de ensino de instrumento. Projetos de extensão, como vocês podem ver aí, é a orquestra, né? Do departamento, ensaiando. Os alunos de regência atuam como regentes. O pessoal do bacharelado toca. Temos o projeto de extensão da UFMT com a corda toda. Que é um projeto de ensino de instrumentos de corda, violino, violoncelo. E temos também os projetos de pesquisa no nosso departamento, né? Então, a gente tem projetos de pesquisa que envolvem tanto projetos com educação musical, né? O ensino do instrumento, o ensino da música. E nós temos também projetos mais voltados à performance, à pesquisa artística. Temos projetos mais de história da música, né? Estudando os compositores e composições. E é isso, né? Tem bastante atividade no nosso departamento. Muita arte sendo produzida, muita música sendo produzida. E é isso. Com isso, finalizo a minha fala. Convidando todo mundo, como o Leo falou, a conhecer o nosso site. E qualquer pergunta, a gente está à disposição para responder, né? Tem os nossos contatos ali. Então, esperamos vocês no curso de música da UFMT. Estamos com as portas abertas. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado.